O Pacaembu, Bruninho, deu um lançamento perfeito para Pedrão, que apareceu livre, livre na cara de Felipe. Barueri 1, Corinthians 0. Ele estava tão livre que dava até para desconfiar, olha aí. Um pouquinho de nada em posição de impedimento. Chicão subiu na área para cortar e quase caiu em cima do Thiago Humberto. Pênalti que Pedrão cobrou no meio do gol. Barueri 2 a 0. O árbitro Milton Ballerini marcou o pênalti de Ralf em William. Veja aí que foi bem difícil entender essa marcação. William pôs a mão na cabeça, mas o Ralf não encostou nele. Chicão quase se enrolou na paradinha, mas conseguiu converter. 2 a 1. E quando a esperança da Fiel já estava por um fio, o baixinho Jorge Henrique apareceu livre para cabecear na pequena área. 2 a 2. Um empatezinho suado. 4 a 2. Um empatezinho suado, mas o Ralf não encostou. 3 a 2. Um empatezinho suado, mas o Ralf não encostou.